E nós somos gratos a Deus. Amado, neste momento nós iremos orar para encerrar o culto. E estamos orando para o aniversariante, o Davi Amorim e a Antônia Maria dos Santos, que estão fazendo 19 anos de casado. Eu vi que esse casal vence até aqui, o Davi Amorim e a sua esposa, para nós aqui orarmos por vocês. Os nossos irmãos? Glória a Jesus. Estão vindo aqui. Aqui o nosso amado irmão Davi. Está aqui a sua esposa. Estão fazendo 19 anos de casados. A igreja aqui presente quer parabenizar. Os nossos amados irmãos, por 19 anos de casamento, digamos todos, parabéns! Parabéns! Que Deus abençoe muito a vocês. Vocês continuem firmes nesta rocha inabalável. Glória a Deus. Oremos ao nosso maravilhoso Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tu és o nosso Deus por excelência. E a Ti nós elevamos, ó Pai, a nossa oração. Porque nós temos, Senhor, a convicção que Tu estás aqui para nos ouvir e nos responder pela Tua infinita bondade. Senhor, nós não somos merecedores de coisa alguma. Mas Tu és maravilhoso. Tu és bendigno. E Tu és cheio de compaixão. Nesta hora, Senhor, olha para cada um de nós que aqui está. Vemos aqui nesta manhã, Senhor. Para adorar a Ti, para glorificar e exaltar o Teu maravilhoso nome. Vamos voltar para casa, Senhor, com o nosso coração fervendo de coisas boas. Porque, Senhor, nós já louvamos o Teu nome. Tivemos a liberdade de ouvir a porção da Tua gloriosa palavra. Tu és o Teu servo nesta manhã, Senhor. Para afalar os nossos corações. Obrigado, Papai dos Céus. Pela Tua benção. Que Tu tens ministrado sobre as nossas vidas. E que nós possamos continuar firme em Ti, ó Pai. Sabendo que nós mesmo não somos nada. Mas em Ti nós somos mais do que vencedores. Pai, nós te oramos por este casal, Senhor. Pelo Davi e a Sua esposa. Que faz 19 anos, ó Pai, de casamento. Ajuda, ó Pai Eterno, que eles possam continuar andando juntos. Ó Deus, em Ti servindo com alegria e com gozo no coração. Abençona a eles e a Sua família. E a escondendo debaixo da Tua potente e poderosa mão.